Pessoas! E aí, tudo em paz? Maravilha! Aqui é a Carlinhos Veiga com mais um tutorial Nesse tutorial aqui eu vou explicar um pouco mais para as pessoas como é que funciona o metrônomo Algumas pessoas escreveram e falaram Pô, eu tenho o metrônomo, mas eu não sei mexer nele direito É muito simples, não tem dificuldade não Então nesse tutorial rapidinho eu vou explicar basicamente como é que ele funciona O metrônomo na verdade é um mecanismo que tem um controle o controle principal dele chama tempo Deixa eu mostrar aqui para vocês O controle principal dele, no meu caso aqui é um botãozinho que tem aqui no meio que chama tempo Ele tem aí power, tempo e beat Quando eu aperto o power, é claro, ele começa a funcionar Esse é o meu modelo bem antigo Se eu apertar o power de novo, ele fica mudo Você vai ver que a bolinha vai continuar ali Isso pode ser interessante em alguns momentos Está vendo? A gente tem ali a referência visual e não tem mais a referência sonora Às vezes enche o saco mesmo A gente está ouvindo isso aqui o tempo todo É importante, certo? Principalmente quando a gente muda o andamento Quando a gente está estudando uma passagem difícil A gente deve usar mesmo o metrônomo Quando a gente está começando a fazer um exercício A gente deve usar mesmo o metrônomo E sempre que a gente muda o andamento A gente deve prestar bastante atenção Porque aí depois a gente consegue ou colocar no mudo Ou desligá-lo um pouquinho Para a gente poder se livrar um pouquinho do barulho dele, certo? Tem metrônomos mais atuais que você consegue, inclusive, modificar o timbre dele Você coloca o timbre mais agradável para você Você não precisa ter um único timbre Você pode configurar isso também Então repara Liguei Esse 70 aqui, na verdade, ele se refere à unidade dele Que é BPM BPM significa batidas por minuto Bits per minute Então 70 Significa que em um minuto ele vai tocar aqui 70 vezes Então se eu aumentar esse número aqui 109 Ele ficou mais rápido Então quanto maior o número, mais rápido ele vai ficar Porque eu vou ter um número maior de batidas em um minuto O relógio, por exemplo, é um metrônomo bem rudimentar E que marca sempre 60 batidas por minuto Claro, o ponteirinho do segundo vai andando lá A cada um segundo Então ele vai ter 60 batidas por minuto Então, mesmo que você não tenha um metrônomo em um determinado momento Com o relógio você consegue descobrir um tempo aproximado Uma coisa assim A outra opção que tem aqui No metrônomo É o beat Repara aqui embaixo Tá vendo? Beat Olha o que ele tem Aqui em cima, deixa eu mostrar aqui Ele tem aqui uns numerozinhos 0, 1, 2, 3 Tá vendo aqui em vermelho? Repara o que acontece Quando eu aperto o beat Ele mudou Como tá com o número 1 aqui Deixa eu ver se dá pra você ver Tá com o 1 aqui A cada 1 ele vai mostrar esse som aqui Se eu apertar o 2 ele vai fazer um sim e um não É só pra marcar o tempo mais forte na verdade 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 10, 113, 2, 2, 1, 2, 3, 1, e assim vai Quatro 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, né divide, tá vendo? Vou diminuir o tempo aqui pra ficar mais fácil da gente perceber. 60, 60 é um bom número pra gente começar. Tá vendo? Aqui ele tá a 60, repara que a bolinha tá marcando, a cada mudança da bolinha é 60, mas ele tá marcando a subdivisão binária. Vou mudar aqui pra subdivisão ternária. Tudo isso eu mudo aqui apertando beat, que é esse botãozinho de baixo, certo? Quaternária, certo? E esse aqui ainda tem a nota lá de referência aqui, um 440 se eu quiser afinar alguma coisa, tá? Basicamente, como é que a gente vai usar isso? Coloca no 60 e começa a treinar a sua escala. Depois, quando isso já estiver bom, sobe, pula pro 70. Vamos ver se fica bom. Pula pra 80 depois, quando tiver bom. Depois, muda. Depois, quando você achar que já tá bom. Depois, quando você já estiver bom, você pode começar a fazer dois sons pra um. Se você quiser, aqui no beat, ele vai lhe ajudar. Se você colocar aqui na subdivisão binária. Aqui eu tô em 90, porém, com a marcação de subdivisão binária. Então, é o equivalente a eu tá a o quê? A 180, fazendo um aqui. Certo? Então, essa é a ideia. Você começa lento, vai acelerando, depois aumenta a subdivisão, né? Vai tornando cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Mas o que você tem que procurar? Um som limpo, tá? Você é o seu maior juiz. O artista, ele tem uma coisa, dele buscar sempre, buscar sempre a perfeição. Buscar sempre a melhor qualidade possível, sabendo que a perfeição não existe, tá? Então, é assim que a gente ultrapassa as barreiras. É assim que a gente vai cada vez melhorando. Eu tô buscando uma coisa que eu sei que é inatingível. Quando eu conseguir alcançar aquele objetivo que eu antes queria, eu já tô com novos objetivos na cabeça. E aí eu vou andando e, dessa maneira, estudando corretamente. E pensando dessa forma, o céu é o limite. Beleza? Maravilha, moçada! Espero ter ajudado com mais esse tutorial. É bastante simples. Tem pessoas que já dominam o metrônomo, mas algumas pessoas que estão começando mesmo, a ideia é que esse tutorial possa ajudá-las no estudo correto. E o estudo correto, com certeza, envolve o metrônomo. Tudo bem? Maravilha! Obrigadíssimo! Um forte abraço e até a próxima! Não para de ouvir, nem para de pensar! Já fui!